Olá galera, olha aí ó, carro rodou mil quilômetros, já bati o carro, traseiro dele aí ó, já pra começar a semana feliz, tá certo? E dou risada, nem porque eu tenho dinheiro não, porque esse carro é até alugado, se eu tivesse dinheiro eu comprava ele pra mim, mas não é, entendeu? Lanterna foi pro saco, já tá fazendo aqui já, carro zero. Aí eu chego na oficina do meu amigo aqui, eu vejo uma frase dessa, vejo essa frase aqui, bem de frente com o meu carro, com o meu carro não né, mas é meu, sou responsável por ele. Se não puder voar, corra, se não puder correr, caminhe, se não puder caminhar, engatim, mas continue em frente, de qualquer jeito. Vocês entenderam gente? Não adianta desespero, não adianta agonia, não adianta, sabe, dar uma de vítima, você ser coitadinho, querer ser o coitadinho da história, não existe o coitadinho. Coitadinho é filho de rato que nasce cego, pelado, no meio do mato, no meio da chuva, as cobras comendo eles, e eles com pouco tempo já estão correndo de olho aberto e sobrevivendo, e procriando e produzindo o alimento deles, correndo atrás, tá certo? Então assim, esse é um tipo de coisa que, pequenas coisas, como essa frase aqui, motiva demais a gente, tá? Isso não é nada combinado não, simplesmente, cheguei aqui na oficina agora, tá? É, surpreendi com aqui os meninos aqui, que sempre fazem os meus trabalhos aqui, tá certo? E assim, aí você vê isso, logo atrás, tá certo? Essa frase aí, ó, pra mim começar o dia, mesmo vendo um prejuízo, que é uma perca, querendo ou não, é um prejuízo, tá? Ah, mas não sei o que e tal, não gente, é prejuízo. Vocês têm noção do que é isso? Um carro que não tá nem com mil quilômetros rodados agora? Já aconteceu isso? Então é isso aí, ó, tá? Então o que eu falo pra vocês, por pior que você esteja passando, por mais que esteja doendo em você, não desista. Ainda ache um tempinho pra sorrir, ainda ache um tempinho pra você dar uns centavos pra alguém que precisa, por mais que você ache que não tenha, todo mundo é capaz, todo mundo tem. Sabe? É isso aí, gente. Forte abraço a todos.